É rapaziada, hoje, infelizmente, eu vou perder um amigo, né? Ou felizmente, porque um cara que faz isso com uma Lamborghini, nunca que vai ser meu amigo. De verdade mesmo, rapaziada, tô muito chateado. E quando eu descobrir a pessoa que fez isso com o meu carro, ela vai pagar centavo por centavo. E eu não tô brincando. Se ficar algum detalhe na minha Lamborghini, eu não vou querer mais esse carro. Eu vou fazer questão de dar esse carro pra pessoa e vou querer uma Lamborghini nova. Como vocês podem ver aí, a trollagem passou muito dos limites. Eu não gostei nada, não achei divertido, não achei engraçado, não achei legal, tá ligado? Esse carro pra mim, ele é a história da minha vida. Eu construí a minha história e cheguei onde eu tô hoje, passando por várias dificuldades, tá ligado? Eu fui gravando pro YouTube, fui crescendo no YouTube, fui comprando carro, fui comprando moto, fui trocando de carro. Até que um dia eu cheguei na tão sonhada Lamborghini, que é o meu carro dos sonhos que eu tenho hoje, tá ligado? E pra uma pessoa que fez isso com a minha Lamborghini, provavelmente ela não tem um sonho na vida, porque ela gosta de destruir o sonho das pessoas. Eu vou descobrir quem é e de verdade mesmo, essa pessoa vai pagar por tudo que ela fez. É isso, rapaziada, minha Lamborghini se encontra assim na minha garagem, tá ligado? Tipo, uma coisa que pra mim passou dos limites total, rapaziada, foi que ela jogou toda na fibra de carbono. Tinta real, tinta, tipo, isso aqui, ó, não sai, não é um bagulho, tipo, de boa. Jogou no vidro, jogou nos cantinhos do vidro, tá ligado? Jogou, mano, aqui, aqui, mano, de verdade, jogou em tudo. Mano, olha aqui no farol, nesses cantinhos do farol. Isso pra mim, mano, isso pra mim não é homem, tá ligado? De verdade mesmo. Hoje pra você, você quer? Oi? Eu acho pra você, você quer? Você acha pra mim? Não acho. Como assim? Hoje pra você. Na câmera? Na hora. Mesmo? Não, você quer? Quero, Elton. De verdade mesmo, porque, olha, o cara que fez pra isso aqui, mano, ele vai se errar. Mas eu dar um cachito pra ele, hein? Com certeza. Nossa, velho, de verdade. Rapaziada, olha o que fizeram com a minha Lamborghini, mano. Tá inteira pintada, inteira, inteira, inteira. Tipo, não tem lugar que não esteja pintado. Eu já tava bravo com o Coronado que ele colocou esse envelope vagabundo rosa na minha Lamborghini, tá pensando que é varza. Só que, mano, a pessoa que fez isso, ela, tipo assim, ela não teve nenhum respeito comigo e pelo carro, tá ligado? Nenhum respeito. Porque, olha os cantinhos, mano. Tipo, é isso que eu tô indignado. Olha aqui a minha fibra de carbono, rapaziada. Tudo pintada, mano. Olha aqui dentro. Tipo, nas entradas de ar. Olha isso, mano. Como que vai tirar isso aqui, meu parceiro? Várias coisas dessa casa eu já relevei pela trollagem, pela brincadeira, pela zoeira. Só que isso aqui eu não vou relevar. Isso aqui, quem eu descobrir, eu vou aterrorizar, mano. Isso aqui vai ser a minha maior vingança de todos os tempos. Porque, velho, isso aqui não se faz não, mano. De verdade mesmo. Na hora que eu vi isso aqui, eu desacreditei. Você consegue mesmo as câmeras de segurança pra mim lá da garagem? Mesmo? Vou esperar você, então. Você consegue puxar agora pra mim? Puxo. Puxa mesmo? Você vai pegar na central ali, vai pegar? Ó, mas você vai falar que eu sou foqueiro, hein? Não, não vou falar, não. É sério, isso aqui é verdade. Quero saber quem fez. Eu só vou fazer isso aí, porque se fizesse com o meu carro, eu ia ficar bravo. É, então. Tá doido? Tipo, não é brincadeira. Não é... Tipo, o que fizeram ali? Ainda vai, mas nos cantinhos... É, porque era a plotagem, eu já ia tirar, tá ligado? Se fosse, tipo assim, uma brincadeira, falar, ó, tira aí e tal, joga por cima da plotagem. Mano, beleza, eu super ia entender. Porque a plotagem não ia ficar nada. Só que o que aconteceu? Ficou nos cantinhos do farol, ficou ali em cima do aerofólio de fibra de carbono, ficou nas laterais de fibra de carbono, nas entradinhas de ar. Mano, já era, tá ligado? Mano, eu vou subir lá na quadra, então eu vou pegar... Você manda o link pra mim? Mano, mano. Fechou. Bora, rapaziadinha. Antes de começar mais um vídeozão pra vocês, tô aqui no site da Blaze e bora jogar, mano. Lembrando que é só pra maiores de oito anos e jogue com responsabilidade, fechou? Pra você jogar muito fácil, clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Já vai cair no site da Blaze e faz o seu cadastro usando o meu cupom LEO2022 pra você ganhar vários bônus. Um bônus de boas-vindas de até mil reais e quarenta rodadas grátis, meu parceiro. Você fez isso, você vai vir aqui, ó, em depositar, tá bom? Depostar, você vai depositar pelo Pix. E o valor mínimo é de um realzinho. Então não precisa colocar cem, mil, dois mil reais, não. Pra você começar a jogar aqui na Blaze e se divertir, um realzinho, cinco reais, dez reais. Mano, joga pra se divertir e se entreter. Você entendeu como funciona? Então bora lá que hoje eu vou jogar com vocês. Então bora lá, rapaziadinha. Hoje a gente vai jogar o Mines. Eu gosto muito do Mines porque ele parece um campo minado. Vou explicar como funciona. Aqui na quantia você coloca o valor desejado. Eu vou colocar mil reais, até porque minha banca tá de quatro mil. Trezentos e noventa. O número de mina. Eu vou colocar quatro. E vocês vão entender o porquê eu gosto de jogar com quatro minas. É o seguinte, rapaziada. Quanto mais diamante vocês for achando aqui nesses quadradinhos, mais ele vai multiplicando o seu dinheiro que você colocou aqui na quantia, tá ligado? Então, feito isso, você para quando você quiser. Se você pegar uma bomba e explodir, você perde. Infelizmente você perde. Então, vai com cuidado, tá ligado? Vamos começar o jogo pra vocês verem. Comecei o jogo. Ó, um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Três diamantezinhos. Beleza. Já tô com mil e seiscentos reais. Mais um diamante. Boa. Mais um diamante. Um pra fechar. É isso, rapaziada. Essa foi a minha estratégia de hoje. Eu fiz um diamantão de lado. Mano, eu ganhei três mil e quarenta e seis reais. Colocando mil, tá ligado? Então, eu vou retirar aqui meu dinheiro, ó. Eu paro quando eu quiser. Saquei. Mano, três mil reais. Já subiu pra minha banca. Tô com seis mil quatrocentos e trinta e seis. Na minha banca. E eu posso sacar esse valor quando eu quiser, tá, rapaziada? E olha aqui onde que tá mais danado, ó. Tinha uma bomba aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Eu gosto de colocar quatro bombas porque olha o tanto de opção de diamante que dá pra clicar. Tá ligado? Eu gosto disso, mano. Bastante diamante pra ir achando. Se você gostou do Miners, mano, vem comigo. Clica no link aqui. Lembrando, tem que jogar com responsabilidade, tá bom? E o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia, sete dias por semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, demorou? É isso. Agora eu vou catar meu dinheiro, vou clicar no buraquinho e vou sacar, mano. As retiradas mais rápidas são pelo Pix, que é o recomendado aqui pela Blaze. É isso, mano. Partiu pro vídeo porque eu já fiz a boa, faz você também. Mano, vou entrar aqui. Vou entrar no computador porque o Elton vai mandar o link das câmeras de segurança pra mim olhar quem foi. A pessoa, mano, ela, tipo assim, ela pode ter feito na brincadeira, mas eu não levei na brincadeira e ela vai pagar pelo que fez, de verdade. E se for o Renato, o que você vai fazer? Não, ela vai pagar pelo que fez, mano. Tipo, de verdade. Vai pagar pelo que fez, não importa. Tipo, o Renato, ele já pegou meus tênis aqui do meu quarto, já rasgou, já fez um monte de bagulho e eu não faço nada com ele. Tipo assim, eu vou ver, mano. Nossa, eu tô em choque, mano, de verdade, porque eu não sei nem como que eu gravo esse vídeo, que eu tô puto. Tô puto que fizeram isso com a Lamborghini, eu vou ter que arrancar a plotagem, vou ver onde que vai ficar as tintas e limpar, tá ligado? Tipo, a pessoa que fez, ela fez e desapareceu, sumiu no mapa. Tá, mas é agora, meu parceiro, é agora, é poucas. Deixa eu colocar a câmera aqui, peraí. Bom, gente, já estamos aqui, coloquei a câmera certinho, tô entrando aqui no meu WhatsApp. Bom, rapaziada, entrei aqui. Coronado, para de cagar, já consegui aqui as câmeras. Deu certo, ó, é outro pai do Gui e do Renato Garcia. Ele já me mandou todas as imagens de câmeras de segurança que ele conseguiu. Mano, é agora, vem cá, coronado, eu quero clicar aqui, Zé, Ruelo. Cadê Zé? Aqui, Zé, já mandou. Vou clicar. Mano, quando eu clicar... Vou fazer um boalão de quem foi? Quem? Eu acho que foi o Renato. Foi o Bruno, viado. Foi o Bruno, viado. Mentira. Foi o Bruno, viado. O desgraçado ainda, mano. Ele me chamou para olhar o carro, tá ligado? Ele me chamou para olhar o carro, mano. Olha o tanto de tinta. Olha o tanto de tinta. Que está em cima da Lamborghini, mano. Olha o tanto de tinta. Que tinta é essa, véi? Mano, que isso, véi? Viado do céu, mano. O Bruno está ferrado, Daniel. Caralho, ele fez aquele vídeo lá, metendo louco. Olha ele gravando. Você fazendo de Kátia, né? E o Leandro também, mano. Nossa, mano. De verdade mesmo. Ele não vai sobrar até para ele. Bruno, o bagulho é o seguinte, pai. Você está ferrado na minha mão. Com isso não se brinca. Isso não se faz. Você falou que o seu sonho era o Mustang. Eu acho que você não tem esse sonho, pai. Porque você ia gostar que eu fizesse isso no seu Mustang. Você ia gostar que eu fizesse isso no seu Mustang, véi? Tipo, você pegou o bagulho e tacou tudo nos cantinhos? Onde você estava com a cabeça, véi? Você acha que foi engraçado? Você acha que o povo riu? Você acha que você foi o picoço de fazer a maior trollagem da casa? Não é desse jeito que funciona, não, Bruno. Você está ferrado na minha mão, pai. Eu vou fazer um impeachment para você. Ah, então já, eu já. Eu vou expulsar eles dos caras. Mano, eu vou chamar todo mundo para ver esse vídeo. Ó, eu não preciso nem ver o resto. Mano, olha ele pintando. Ah, não, vai que... Deixa eu ver. Mano. Aí o moço foi ele, que ele mostrou para você, tipo, se fazendo de... Ele falando, nossa, mano, olha o que fizer com essa Lamborghini aqui, Zé. Aí, olha, ele pegou o pincel. Ele vai pintar, mano. Aliado, ele vai pintar, velho. Ele pegou... Aliado, é muito agoniante ver esse bagulho, mano. É no meu carro, tá ligado? O cara está pintando no meu carro, mano. Imagina você vendo um vídeo... Vou te explicar o que eu estou sentindo. Imagina você está vendo um vídeo aqui do Renato pegando sua mina. Entendeu? Eu vou. Está vendo o que eu estou vendo? O Bruno está pintando o meu carro. Eu já estou vendo isso. Está ligado? É a mesma coisa. Mano, o Bruno está pintando o bagulho. Ué, o Renato está junto. O Renato está junto, viado. Eu falei que o Renato, na história. Vindo, o Renato está junto. Ué, cortou o vídeo bem na hora. O Renato está junto. O Renato estava gravando, parece. O Renato estava gravando. Será que o Renato tem esse vídeo, mano? Será que o Renato está com esse vídeo? Não, eu acho que é. Mano, eu vou pegar esse vídeo com o Renato se tiver gravado. Rapaziada, eu vou pegar com o Renato e vou colocar no vídeo, mano. Se tiver, vai estar aparecendo agora para vocês aí, ó. O que é que será que estão aprontando, hein? Está aqui o Sky escondido no carro, né, Sky? Olha lá. Nossa. Eu não consigo ver daqui. Olha aqui. E eles não sabem que eu estou aqui. O carro é lacrado. Nossa, a gente está pintando, hein? Nossa. Ô, Léo! Ô, Léo! Ô, Léo! Eu vou marcar o Léo aqui. Ele não consegue abrir. Mano, vocês viram? Se tiver, é isso aí. Eu peguei o vídeo com o Renato. Mas, enfim, mano. O Bruno está ferrado na minha mão. Juro para você. Mano, olha ele fazendo o bagulho, Zé. Olha ele pintando o bagulho. Já foi ele que fez tudo. Eu quero ver ele jogando a tinta. Como que ele fez aquela tinta? Eu acho... Ó, eu acho que aqui no começo ele ia fazer só no rosa. Ele estava consciente aqui, ó. Ele tacou o fone assim. Do nada ele começou a varzear o bagulho. Tipo, não sei porquê. Vamos ver. Ó, aqui estava, tipo... Só no rosa. Só no rosa. Aqui era uma trollagem até que eu ia relevar. Tá ligado? Ele ia ficar bravo. Mas, mano... Viabra. Ah, ele está tacando já, mano. Nossa, ele está tacando na gretinha. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não, viabra. Ele está tacando só nas gretas, de provostos. Ah, não. Nossa, a Dani... Caralho, todo mundo sabia. A Dani sabia, velho. A Dani sabia, mano. E a Dani estava no vídeo do Bruno e falou que não sabia de nada. Caramba, mano. Só tem traíra nessa casa, velho. Só pilantra, hein, Zé? Olha o jeito que ele está tacando o bagulho, velho. Ah, viado, pode parar, mano. Ah, não, viado. Ele perdeu a noção, viado. Não, viado. Perdeu a noção total, viado. Perdeu a noção. Subiu pra cabeça. Não, viado. As gretinhas nunca mais... Olha lá, viado. O jeito que ele está tacando o bagulho... Ah, não. Falta de respeito, viado. Se ele faz isso com o meu camarão, eu juro que eu arrepento ele. Tá vendo? Arrepento, eu não estou nem aí. Põe os que diz que tu pode falar o que é isso. Eu arrepento ele se ele faz isso com o meu camarão. Tá louco. Pera, eu vou pedir o impeachment do Bruno sair da casa, mano. O Bruno vai sair da casa, porque isso aqui não se faz. Ah, do céu, mano. Não estou acreditando o que eu estou vendo, não, mano. Eu juro que eu não estou acreditando o que eu estou vendo. Olha o Jota. O Jota chegou e saiu correndo, ó. Tipo como se não quer nada, ó. Olha o Jota, ó. Dá um sorrisinho aqui para a câmera, Jota. Por que você não me avisou, mano? Mandando meu WhatsApp. Olha. Mano, eu estou de cara, mano. Vocês não estão entendendo que eu estou de cara. Ah, já passou, né? Passou dos limites, né, Zé? Ah, passou, velho. Ó, o Renato chega. Olha isso. Mano, nem o Renato acredita, ó. Mano, olha o jeito que ele fica... Olha a cara do Renato. Ele fica decepcionado, mano. Tipo, olha essa cara. Ó. Tipo, mano, que burro. Mano, olha... Tipo, ele... Você viu o que ele fez, mano? O Renato viu, velho. Eu vou fazer a reunião com a rapaziada de casa e vou pedir o impeachment do Bruno sair da casa. O Renato já viu. A Dani já viu. O Jota viu, mas o Jota não é da casa. Mas eu vou mostrar esse vídeo pra todo mundo e falar, mano, Renato, imagina se fosse no seu carro. E o Renato é... Mano, o Renato é muito cuidado. Não, o Renato é... Mata ele. Ele é muito cuidadoso. Tá ligado? Mano, eu falo, Renato, se fosse no seu carro, Renato... Mano, olha o cara, não para de pintar nunca, viado. Nossa, Zé. É que eu tô vendo o vídeo pelo ano. Será que é uma tinta que sai, cara? Ou será que ele é tão hardcore assim? Cara, mesmo se não sair, eu vou falar pra ele trocar... Mandar trocar todas essas peças. Vou falar que eu quero outra Lamborghini. Eu vou falar... Mano, eu vou meter o louco pra ele. Cara, eu achei que você tinha que lavar a Sky e... E passar a tinta nas gritinhas e falar que ele não saiu. Pra ele ficar em choque. Passou o maior cagado da vida. Isso, mano, foi o Bruno gravando um vídeo falando que não foi ele que fez isso, tá ligado? Mano, olha a minha reação real. Que puto. Ele é muito louco, viu? Viado, ó, tá vendo, mano, que cara é... Ele grava o bagulho e me chama pra ver e fala que não foi ele. Ah, não, mano, tá tirando a minha cara, ô, Zé. Tá tirando. Oi, Zé. Viado, eu comecei a olhar os cantinhos, viado. Eu comecei a ficar em choque, tá ligado? Não, eu tava em choque, viado. Eu juro que eu quase tava puto, mano. Não, eu vou pegar ele agora, né? Não, eu peguei a espacada lá, Zé. Viado, você é uma... Mano, eu juro. Vamos, 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 vamos arrebentar esse cara aí. Rapaziada, eu olhei na câmera de segurança. Tá todas as provas falando que... Bruno, você tá louco, Zé, né? Não, de verdade mesmo. Se o Bruno não sair da casa, eu não me chamo lá da noite, eu vou passar... Eu vou fazer ele passar o pior medo da vida dele, mano, eu juro. Era pra trollagem, eu vou levar como trollagem, certo? Mas, mano, você vai passar o pior medo da sua vida, irmão. Eu vou arrancar a plotagem agora, eu vou ver o que ficou de tinta. O que ficou de tinta, eu vou mandar lavar o bagulho. Se não sair, aí ele tá ferrado. Se sair... É a vingança. É a vingança. Bruno, você se prepara, irmão. Você se prepara porque você mexeu com o cara errado. E na coisa errada, irmão. Um carro de 1 milhão e 300 mil reais, você vai mexer, pai. O dia que você tiver seu Mustang, você vai ver o que eu vou fazer com ele, mano. Eu vou pintar ele inteiro, você vai ter que repintar o seu carro, irmão. Grava esse vídeo e grava o que eu tô falando. O dia que você conquistar o seu Mustang, você tá f*** de f***, irmão. Demorou? Nossa, você vai ver, mano. O bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco com essa casa aqui. E o Bruno, se ele não tiver impeachment na sua casa, não chama o Lodon Horst também. Você vai... Eu acho que eu já falei isso, né? Eu já falei. É mesmo, é mesmo. Bruno, você tá ferrado, mano. Você perdeu um amigo e ganhou um inimigo, pai. Parabéns. Parabéns.